Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CCN Jornal. Hoje iremos à descoberta do Melrei e espreitaremos o curso de Astrofotografia realizado em Fajão, onde foi possível observar o raríssimo cometa Neowise devido às excelentes características do céu pampliusense. Para já, começamos pela apresentação do projeto Sem Idade, que decorreu no passado dia 22 de julho no Auditório Municipal. O município de Pampliosa da Serra assume o papel de investidor social maioritário deste projeto, que ao longo de 36 meses vai intervir na comunidade sénior do Conselho. O objetivo fundamental é a promoção do envelhecimento ativo e saudável. A implementação do projeto Sem Idade em Pampliosa da Serra resulta de uma candidatura conjunta entre a Associação de Solidariedade Social Dornelas do Zezer, a Santa Casa da Misericórdia de Pampliosa da Serra e a Cáritas de Usana de Coimbra, ao programa Parcerias para o Impacto da Iniciativa Pública Portugal de Inovação Social. Na ação da apresentação, José Brito, Presidente da Câmara Municipal, salientou a união das IPSS que atuam no Conselho. Esta tarefa, digamos que está distribuída por estas três instituições, todas elas importantes no território. Santa Casa da Misericórdia de Pampliosa da Serra, a Associação de Dornelas e a Cáritas de Usana de Coimbra. E em conjunto têm feito um trabalho extraordinário, digamos que dividindo território de atuação, dividindo tarefas e depois, quando é necessário, juntar-se em parceria para que as coisas aconteçam. E só assim é que elas acontecem efetivamente. Isso em conjugação com todos os técnicos e técnicas que vão contribuir e vão trabalhar neste projeto, como é evidente, ele vai ser bem-sucedido com certeza. Para o projeto ser bem-sucedido, a meta é a promoção do envelhecimento ativo e a melhoria da qualidade de vida da população mais idosa do Conselho. A partir do momento que lhes criamos na sua casa as condições para que isso aconteça, de forma saudável, é evidente que estamos a contribuir para que elas tenham uma velhice muito mais saudável e muito mais feliz. Felicidade para a qual também a Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata, segundo investidor social do projeto, pretende contribuir. Quando fomos contactados para a Fundação também fazer parte deste projeto, obviamente que dissemos logo que sim, nem podíamos ter outra atitude. Logo desde o princípio, houve uma série de técnicos, inclusive destas instituições que falámos, desde a Cáritas, à Santa Casa, à Associação de Dornelas, técnicos da Câmara, etc. Que realmente todos eles deram as mãos e conseguiram fundamentar e organizar este projeto. O projeto, felizmente, teve a aprovação por parte do POIS e, portanto, acho que neste momento conseguimos arranjar aqui o essencial para podermos fazer durante os próximos três anos, de facto, um papel essencial aos idosos. Essencial é também o papel da Iniciativa Pública Portugal Inovação Social. O seu presidente, Filipe Almeida, explicou que o programa Parcerias para o Impacto, sobre o qual assenta o projeto sem idade, é um de quatro instrumentos de financiamento disponíveis. A Portugal Inovação Social tem quatro instrumentos de financiamento. Os quatro instrumentos são quatro linhas de financiamento desenhadas de acordo com o que são as necessidades de financiamento associadas ao ciclo de vida destes projetos. E este é o Parcerias para o Impacto. Este instrumento pressupõe que a Portugal Inovação Social financia 70% das suas necessidades, 30% serão asseguradas por entidades públicas ou privadas, neste caso, que era o Municipal e a Fundação. Ao todo, o investimento total do Plano de Desenvolvimento ascende a cerca de 310 mil euros, dos quais 87 mil serão suportados pela Câmara Municipal, um esforço que Filipe Almeida considera ser muito significativo. Mas a Pampilhosa da Serra é o segundo maior investidor social no território do Punhal Interior, só superado pelo município de Penela, que já há muito tempo tem, e tem outros meios, e tem investido nestas áreas. Mas a Pampilhosa da Serra, considerando a escala, não geográfica, mas humana, é com certeza um dos mais significativos investidores municipais em inovação social. Para o Presidente da Portugal Inovação Social, estas e outras iniciativas deixam uma certeza. Eu hoje tenho a certeza que aqui na Pampilhosa não estou numa região periférica nem do interior. Eu estou do centro de Portugal e aqui o que está a fazer é a melhorar a qualidade desse envelhecimento e a garantir que se criam condições para que o território seja ainda mais atrativo para quem ainda não está nessa fase de vida. O Mel Rei nasceu em 2016, mas na composição deste produto está patente a sabedoria e a arte de várias gerações. O CCN foi à malhada do Rei, casa-mãe do projeto, para lhe mostrar as várias etapas de produção deste mel, todas percorridas com amor e dedicação a algo que é muito mais do que um simples negócio. São servidos? Deduzimos que sim, mas para que o produto final possa adocicar o paladar, há um processo meticuloso que deve ser religiosamente cumprido. É aqui que tudo recomeça e é a partir daqui que esta história familiar, começada pelo avô de Nélio Almeida, continua a ser escrita. Nélio, bebendo o doce Saber Geracional, acabaria por criar o Mel Rei. Num dos apiários da família, situados na malhada do Rei, Freguesia de Unhais o Velho, as abelhas começam a desenhar um trajeto longo que culmina na comercialização de um mel certificado e 100% puro. Depois do período de produção, junho e julho são por norma os meses de eleição para a recolha do Mel Rei. Então vamos dar início à extração de uma colmeia. Elas introduzem aqui o mel nos obelos. Portanto, ela tem algum elastino, não está o percolado. O que é o percolado? O percolado é para o mel não sair, fica guardado. Nas colmeias de Nélio Almeida, o mel guardado é todo proveniente da urse, flor típica das serras pampelhosenses. Eu aqui só faço com mel de urse. Há pessoas que fazem transmância, eu não faço transmância. Transmância é o que é? É levar-as com o mês daqui para onde haja flor o ano todo. Portanto, quando há flor do castanheiro, quando há flor do eucalipo, quando há flor da laranjeira, pessoas que extraem mesmo mel só daquela qualidade fazem transmância. Eu não faço transmância, é só neste local, eu trabalho só com mel de urse. Para extrair os quadros com mel de urse, é preciso afastar calmamente quem o produz e protege. Ao mexer na colmeia, elas dão-lhe razão. Quando para lhe tirar o mel, elas começam a enfiar a cabecinha nos obelos para não deixar roubar o mel. Isto é o ninho da colmeia, onde elas habitam. Isto é a criação, são abelhas que vão sair, que estão para sair, que estão percoladas e elas vão começando a sair. Portanto, esta ainda não está fechada, ainda não fecharam, ainda está em fase de criação. A grande responsável por toda a criação é a abelha rainha, que é escolhida e alimentada pelas operárias. Por norma, só existe uma por colmeia e é a única dotada de fertilidade para produzir óvulos e colocar os ovos. Encontrá-la não foi tarefa fácil. Eu vou ver se consigo aqui achar a rainha, que não é fácil. A busca pela rainha perdida terminaria depois de algum tempo de investigação. Olha ali, olha ali. Agora vou-lhe deixar, como a alça de cima tinha criação operacolada, agora vou-lhe deixar a caixa com a criação de cima do ninho. Depois da recolha dos quadros, é agora a altura de passar à próxima fase. Numa envolvente tipicamente serrana, a magia acontece com a ajuda e olhar atento das gerações futuras. Os tempos aprimoraram este processo que outrora exigia um esforço acrescido. O que antigamente a gente aqui fazia antes de ter tudo mecanizado, tinha-me só aquela máquina para tirar depois o mel no fim. Era tudo tirado do selo à mão, com um pente destes. A gente tinha que tirar tudo à mão, em vez de ser mecanizado era tudo à mão. Assentávamos-nos aí e era tudo tirado assim para tirar o selo. Hoje em dia, há hipótese de recorrer a um sistema mais rápido, prático e que assegura igualmente a qualidade do mel. O processo mecanizado vai fazer o mesmo sistema de manual, só que trabalha diferente. Entra o quadro e ela tem umas correntes em volta e tira o selo. Retirado o selo natural, habilmente colocado pelas abelhas, estamos a poucos passos de terminar a nossa jornada. Agora daqui, a gente introduz, leva para aqui para o carrinho, do carrinho que é para transportarmos para as máquinas, que é onde vai sair mesmo o mel. Agora, isto à base da centrifugação é que vai largando o mel. Largar o mel resulta numa tentadora cascata que se quer tão longa e saborosa quanto possível. Depois, é só encher os frascos e colocar o rótulo devidamente certificado. Como se trata de uma produção tradicional, é a natureza que dita a quantidade de mel extraída anualmente. Depende do ano, depende de tudo, mas e 3, 4 mil quilos de mel anual. Depende, como lhe disse, do ano. Isto anda um ano mais fraco, mas um ano que seja bom anda 3, 4 mil quilos. O melhor mesmo é correr para apanhar um frasco de um mel que é rei, pela defesa do reino, do sabor e da pureza. Aconselhava a provar o mel é um mel de excelência, um mel de qualidade e acho que não há mais nada. Só provando mesmo é que pode dar a sua palavra de satisfação. Nos dias 18 e 19 de julho, a aldeia do Xisto de Fajão recebeu um workshop de astrofotografia de paisagem, o primeiro realizado em Pampliosa da Serra. O curso englobou uma componente teórica e outra prática, sendo esta marcada pela observação do cometa Neowise. A iniciativa espelha ainda o potencial do território pampliosense para a observação do céu noturno, numa altura em que decorrem os trabalhos de implementação do destino Dark Sky Aldeias do Xisto. O céu é de todos, mas não é todo igual. Há cerca de um ano, o destino Dark Sky Aldeias do Xisto, cujo epicentro está situado em Pampliosa da Serra, recebeu a Certificação Internacional Starlight, distinção que atesta às características de excelência da região para a observação do céu noturno. Foi neste contexto que o astrofotógrafo Miguel Marques dinamizou um workshop na aldeia de Fajão, onde os participantes puderam passar da teoria à prática e fotografar um céu com características únicas. A questão da poluição luminosa, como aqui são poucas aldeias e aldeias pequenas, tem muito pouca poluição luminosa. E então, com a iluminação já mais direcionada para o chão, não tanto para o céu, conseguimos ter um céu bastante escuro. E, por exemplo, aqui nesta zona dos Penedos, como não temos muitas eólicas à volta, ainda menos perturba a visão. E no campo de visão dos participantes, um elemento espacial destacou-se dos demais. O cometa Neo Ice, visível durante todo o mês de julho no Hemisfério Norte, deu um ar da sua graça e sobrepôs-se aos Penedos de Fajão. Os registros captados eternizam um momento que certamente não voltaremos a ver. Ele só volta a passar daqui a aproximadamente 7 mil anos, então é mesmo única, não vamos poder voltar a vê-lo. Para além do cometa e da chuva de estrelas, há outros elementos que se erguem diante dos nossos olhos. Apenas nos habituámos a vê-los nos livros, mas aqui ganham contornos reais. Conseguir a fotografia ou a sequência de fotografias ideal pode demorar horas, mas a espera promete compensar. Hoje podemos fotografar a Via Láctea, o braço da Via Láctea, e aí também conseguimos fotografar a galáxia mais próxima de nós, a galáxia de Andrómeda. O destino Dark Sky Aldeias do Xisto foi o segundo em território nacional a obter a certificação Starlight, juntando-se ao Dark Sky Alqueva. A par das condições naturais, a certificação pretende assegurar o compromisso entre as entidades públicas, privadas e científicas, assim como a prontidão e a qualidade dos serviços turísticos. O caminho entre todos está a ser traçado, para que em breve as estrelas do céu pampelhosense e de toda a região possam iluminar a visita de muitos turistas. Antes de me despedir de si, vamos olhar a previsão meteorológica para os próximos dias no Conselho de Pampliosa da Serra. O sol continuará a predominar, ainda que de forma mais tímida. Ao longo da próxima semana, espera-se uma ligeira redução das temperaturas máximas, que deverão oscilar entre os 30 e os 33 graus. É ainda expectável que a temperatura mínima não seja inferior a 15 graus. Quanto a esta emissão é tudo, despedimos-nos com a habitual amizade, desejando que desfrute destes ótimos dias de sol, em segurança e com as devidas precauções de exposição solar e de hidratação, claro. Já sabe, o CCN Jornal regressa na próxima sexta-feira para partilhar consigo a atualidade e a alma do nosso Conselho. Até lá!